Folga que nada, viu? Mesmo com a chegada do final do ano e consequentemente das festas, muita gente não abre mão de mexer o corpo. Os crossfiteiros são um dos mais apaixonados e loucos por uma academia. Tudo para manter o ritmo e o preparo físico. Quem sabe você que está aí parado não se empolga também. Eles correm o tempo todo e usam a barra como um instrumento de exercício também. Tudo isso o crossfit proporciona num treino só. Aliás, quem foi que disse que final de ano é tempo para descanso? O coach Wagner Ribeiro explica como irá funcionar os treinos durante esse período. O pessoal vai estar treinando até mais ou menos dia 20. 21 ainda dá uma corridinha, 22 já é domingo e aí começam as festas. Na realidade é manter uma atividade física durante esse acesso para não sofrer tanto, porque bebida e comida vai correr à vontade, isso é normal de todo mundo, ainda mais numa passagem de ano. E dia 6 de janeiro a meia-oito está pronta para poder receber o pessoal, aquecer, que dia 15 de janeiro a gente tem um programa de treinamento com nutrição preparando para o carnaval. E para você que procura por atividade física, saindo da rotina e ainda garantindo um corpo legal no final do ano, o crossfit é uma opção. Mas eu vou logo avisando, não é moleza não, não é mesmo, Rafaela? Sim, o treino é muito intenso, mas vale a pena no final. E há quanto tempo você treina? Já faz uns dois anos, mais ou menos. E o seu objetivo dentro do crossfit? Antigamente era mais por estética, né? Hoje em dia é mais por saúde, bem-estar. Quando eu acabo o treino eu me sinto muito bem e já estou pronta para o outro, estou sempre querendo treinar, treinar. É muito bom. Assim como a Rafaela, muitas pessoas iniciam no crossfit para perder peso, mas depois que se apaixonam pela atividade, acabam continuando a favor da saúde. O nosso público é aquele público que não curte a academia, que quer fazer uma outra opção de atividade física e se diverte muito, porque uma das partes da saúde é você ter uma saúde mental legal. E fazendo atividade física, além do corpo que você ganha, você também tem a prevenção da moda do século que é depressão. As sinapses ficam bem ativas, então você tem saúde mental, saúde física, estética e arrasa. Legenda Adriana Zanotto